Para pra pensar aí onde você está, todos os processos que você passou. Tenta lembrar aí de alguma vez que Deus te deixou sozinho. Passar sozinho. Não tem, Ele não deixa. Eu quero que você lembre aí onde você está. Em algum processo da sua caminhada. Se alguma vez Deus te deixou. Se alguma vez Deus se mostrou ausente. Na minha vida, não. E olha que eu passei por muita coisa, hein? Frustrações, decepções. Antes de estar na todá, eu passei por contratos abusivos, pastor. Que eu achei que eu ia morrer ministerialmente. Falei, eu não quero cantar mais não. Pra sofrer na mão de empresário. Mas Deus estava ali, ó. Comigo, ó. Não sou homem. Não volto atrás com a minha palavra. O homem falha, mas eu sou perfeito. E a minha palavra ainda está de pé. E eu quero cantar pra você, nesta noite que talvez esteja... Você está sendo escondido por Deus. Deixa Ele te esconder. Deixa Ele trabalhar em você. Porque na hora certa... Na hora certa... Na hora certa... Você não precisa de homem pra levantar o teu ministério, não. Quem te evidencia é Deus. Eu sempre sonhei em cantar aqui, pastor. E eu não precisei ficar pedindo, não. Deus fez. Porque Ele disse que faria. Ele disse que faria. E Ele fez. Todos vão ver. Todos vão ver. Você não entende. Como não aconteceu. Tanto você chorou e Deus não respondeu. Era Ele trabalhar no nosso reino. Quase não suportava e até pensava em desistir. Mas Deus te segurou pra você não cair. Te deu estrutura. Lembra quando se sentiu tão esquecido. A depressão te afastou dos seus amigos. E nem forças você tinha pra orar. Mas escuta o que eu vou te falar. É Deus te esmolendo. Essa frustração é Deus te esmolendo. Tudo dando errado. Tudo dando errado. É Deus te escondendo. É Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Quando a porta se fechou. Foi Deus te esmolendo. Foi Deus te escondendo. Foi Deus te escondendo. Foi Deus te escondendo. É 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 Deus te escondendo. Amém.